Roger Guedes já tá aqui com o troféu de craque do jogo, você voltou a marcar no campeonato brasileiro. Como é que, o que representa esse gol pra você aí, nessa rodada aqui fora de casa? Ele representa muito, dá confiança, né, pelo atacante de marcar. É grande ser adeus, como eu tinha falado no nosso primeiro tempo, pelo gol. Deus me abençoe, meu rano tá olhando muito. E tá bom, é um empate, né, infelizmente a gente sai com aquele gostinho de derrota, a gente vinha fazendo uma beira e sua partida, mas faz parte, o brasileiro a gente sabe que é longo, vamos buscar dos três, vamos dentro de casa agora. Isso, apesar do seu gol, o Corinthians não conseguiu dormir na liderança do campeonato, mas como é que fica essa situação, pensando aí já na rodada do fim de semana? A gente vai em busca, é jogo após jogo, dia após dia, trabalho é longo, a gente sabe, o brasileiro acabou de começar, tá no começo, então vamos buscar desse título inédito. Obrigada.